Transitions from Down Below Basicamente em 2007 nós estávamos na mesma universidade, na ESAD, nas Caldas da Rainha e eu há uns anos que andava a compor umas coisas no baixo, umas coisas um bocado abstratas e foi também onde nos conhecemos melhor e começámos assim a tocar juntos, também com o Roberto Afonso a gente depois se separou, cada um foi para o seu caminho, ele depois começou a citar a bateria na Esmai eu entretanto estive em Berlim 9 anos e quando regressei de Berlim retomámos um bocado o projeto até com canções que já não tocávamos há mais de, sei lá, 10 anos e agora é um prazer estar novamente a tocar comigo e estar aqui a desenvolver aqui umas cançonetas Bem, o nome Musgos nasceu já em Berlim, porque quando a gente tocava nas Caldas o projeto era conhecido como Carcaça porque o meu nome é Margaça e era eu que ia compondo as músicas E também teve o nome Sr. Sinistro, a certa altura Foi! Pronto, já tem vários nomes Já tem vários Mas em Berlim foi basicamente, aliás foi através de uma instalação, a minha instalação de escultura fiz uma estrutura com Musgo e o nome Musgo, a relação metafísica com a natureza sempre teve um bocado entranhada no meu trabalho artístico e o meu trabalho artístico cada vez que começou a coincidir, artístico-escultórico, cada vez que começou a coincidir mais com o meu trabalho de música Daí também depois o cruzamento com os visuais E faz sentido porque é uma forma da natureza que pode crescer em todo lado, não é? E é uma forma primitiva de criação e acho que faz sentido com aquilo que nós fizemos também Somos primitivas, somos, somos um bocado angusticamente permitidos Então, se você virá a uma instalação e acho que não o amor, criação e acho que é um bocado Vamos lá! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A Ligação Aveiro, eu sou daqui, o Miguel é do Ovar, mas partilhamos também essa proximidade com Aveiro. Eu acho que é uma música que reflete Aveiro e também fala um pouco do meu regresso de Berlim a Aveiro. E foi uma música que foi inclusivamente iniciada cá na Vic, quando eu estive cá em residência 3 meses. E essa música foi uma música que está gravada no set que acabámos de tocar, chamada Regresso. Eu diria que tem um aspecto assim nostálgico de estar a regressar à cidade onde eu cresci, onde eu estudei, e ao mesmo tempo com uma vontade de mudança. Não sei se isso se reflete na música, mas eu acho que as nossas vivências estão sempre presentes naquilo que fazemos. E eu acho que a melhor maneira de transmitir isso, neste caso, é através da música e acho que a regresso transmite isso, digo eu. Sim, eu acho que é uma música que acaba por ser já uma fase diferente da vida de Ampo, porque realmente encontramos ao fim de 10 anos. E cada um com as suas bagagens já diferentes desse período, tu que estiveste em Berlim e eu que fiquei por cá. E acho que somos pessoas um pouco mais maduras. E que no fundo, acho que a intenção tem que ver com dar a conhecer a perspectiva de pessoas daqui. e a nossa vivência, tentar chegar um pouco às pessoas com o que se faz aqui. Acho que é importante que as pessoas saibam daquilo que acontece por Aveiro, por Alvar, por pessoas que andam nesta zona, não é? Porque os músicos vão tocar a sítios diferentes e fazem muita partilha entre si, seja reportório, seja de experiências. Portanto, acho que aquilo que tu trazes de Berlim se interconecta com aquilo que eu também estive a fazer aqui em Portugal. E acho que é um produto disso mesmo, é uma celebração da vida e tentar partilhar isso com quem quiser e estiver disposto a ouvir. Acho que é um pouco isso. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Se quiserem também Se quiserem também seguir-nos Podem seguir-nos Através de musgosband.com Desde já é um grande privilégio Tocar aqui na Vic É uma casa com quem eu sinto Uma grande empatia Uma grande amizade E agradeço desde já a vossa ajuda E aí E aí E aí E aí a ajudar a lançar finalmente o álbum. Obrigado.